Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou falar um bocadinho sobre os erros que eu mais cometi no meu primeiro ano de faculdade. Então, eu sei que muitos de vocês ainda estão no ensino secundário ou começaram agora a faculdade ou vão entrar agora na faculdade. E devido também a algumas perguntas que me fazem, também coisas que vocês me pedem por ir mostrando nos stories, dão a entender que este tipo de vídeos para vocês seria muito útil, porque é para evitar vocês cometerem os erros que eu cometi no primeiro ano. São coisas normais, nós vamos entrar num ensino totalmente diferente também, temos de nos saber adaptar ao meio onde estamos. E pronto, basicamente eu vou falar um bocadinho sobre isto, vou tentar explicar e dar-vos uma solução mais prática. Obviamente que isto não se aplica a todos os cursos, cada curso tem o seu método de ensino, método de estudo. Este é mais direcionado para solicitadoria, mas não descarta também alguns erros que também são mais comuns nos universitários. Então, assim que pensei neste tema de vídeo, a primeira coisa que me veio à cabeça foi nunca, nunca mais estudar pelos powerpoints que os professores dão. Eu lembro-me que, e acho que foi também por isso que o impacto foi um bocadinho mais forte, porque eu não comprei nenhum tipo de manual no primeiro semestre. Fui assim, já entrei em segunda fase, ainda não estava assim... ainda estava a tentar ver o que é que funcionava, nem sabia que códigos é que tinha de comprar. Estava mesmo à toa, no meu primeiro semestre, também porque entrei na segunda fase, mas, então, aquilo que eu pensava era que conseguia estudar pelo powerpoints dos professores. Tipo, oh my god, eles disponibilizam powerpoints, como assim? Alguns professores no secundário nem faziam isso. Eu caía no erro de não ler mais nada, só ler aquilo e tentar fazer a cadeira só com aqueles powerpoints, obviamente. Que até nem correu assim tão mal. Obviamente que uma das cadeiras que só estudava pelos powerpoints, estive de ir ao exame, mas depois correu bem. Já tive cadeiras em que só estudei por powerpoints e dei-me bem, mas a maioria das vezes isso não funciona. Quanto mais semestres eu faço, maior a dificuldade. Então, o primeiro, como foi aquela ABB e aí estávamos online, pronto. O powerpoints serviu, mas não se deve fazer, porque os powerpoints não têm tudo. Muitas das vezes falha informação. Eu gosto de usar os powerpoints como adição aos meus apontamentos de aula e não como estudo, porque é como as cebentas. Eu, pessoalmente, não estudo por cebentas. Eu uso as cebentas para ver se há alguma informação que eu desconheço ou que queira confirmar. Estudar só por cebentas também não recomendo nada. Agora, pegando um bocadinho no ponto de cima para falar do outro erro que eu cometi, que foi não ler a bibliografia recomendada. Eu sei que no meu primeiro ano de faculdade comprei, se não estou em erro, um livro que foi para direito administrativo. E foi a cadeira que eu fiz sem problemas. Fiz logo à primeira, a evolução contínua, o livro ajudou-me bastante, era um ótimo livro, recomendo imenso. Mas foi a única vez que eu comprei um livro e, obviamente, que cadeiras como teoria geral do direito civil, direito constitucional, eu senti necessidade de ter um manual. E agora que olho para trás penso, foste parva, porque podias ter comprado, sei lá, de qualquer maneira, podias ter comprado o manual e estudavas pelo manual e podias ter tido muito melhor nota do que tiveste. Mas pronto, são erros que toda a gente comete. Outro erro muito comum, que também é um bocadinho contraditório a isto, que é comprar tudo. Portanto, ou nós somos 8 ou somos 80, ou os alunos compram todos os livros que os professores remedam ou não compram nenhum. Eu fui aquela que não comprou nenhum e dei-me mal. Mas também sei que há pessoas que compram todos e dão-se mal porque há livros que simplesmente não funcionam connosco. Eu, por exemplo, já tenho um autor favorito. Para mim, os livros que eu já sei que vou perceber e que vou adorar são os do professor Menezes Leitão. Portanto, eu já sei que tudo o que é manuais do professor Menezes Leitão eu vou gostar. Agora, tudo o que é autores novos, tenho sempre assim um bocadinho de receio de não perceber a linguagem. Porque também não adianta estar a ler manuais que eu não percebo, não é? Não é só para ter aqui neste tanto para ser bonito. E também é pegar no ponto de cima. Um erro é não economizar. Obviamente que nós estamos a falar de manuais. Estes livros técnicos não são nada baratos. Os livros técnicos conseguem ser acima de 50€ cada um. Obviamente, nem toda a gente consegue comprar os livros. E também não faz sentido só comprar os livros só por ser novo. Então, há imensas formas. Eu, por exemplo, no meu segundo semestre, foi quando eu comprei o livro de Direito Administrativo, vi livros em segunda mão. Comprei para o terceiro semestre livros no Trade Stories, muito mais baratos. Muito mesmo, muito mais baratos. E agora, aquilo que eu estou a adotar, porque é o que funciona melhor comigo, é imprimir os manuais. Portanto, eu conheço alguns copy centers e até mesmo a minha universidade, na reprografia, eles têm lá os livros e nós pagamos cerca de 9, entre 8 a 12€ pelo livro, em vez de estar a pagar 50. E podemos escrever à vontade, porque aquilo é imprimido, o livro é nosso. Obviamente, não vamos vender. Só se quiserem vender a cópia, também estão à vossa vontade. Eu gosto de ter assim e vou experimentar assim este semestre, mas desde que tenha os manuais para ter assim uma base, para mim está ótimo. E economizar, então, fica sempre bom, porque já temos de pagar propinas, ainda ter de comprar códigos, porque os códigos são mesmo obrigatórios. Então, ter de comprar os manuais ainda por cima fica muito caro. E assim, pronto, temos os manuais, mas é uma opção para economizar o dinheiro. Outra coisa que eu me arrependo um bocadinho, especialmente quando estava a ter aulas online, era desvalorizar um bocado as aulas online. E por muito concentrada que eu estivesse, havia sempre uma altura em que eu estava em casa, estava no computador e, sei lá, como podia ter a aula de arte fundo e a fazer outras coisas. Então, não estava com 100% de atenção nas aulas, estava com 90% e havia ali pormenores que me faltavam. E isso aconteceu especialmente nas cadeiras de contabilidade. Não que eu não as tivesse feito, obviamente que fiz as cadeiras de contabilidade, mas sinto que eu também me desleixava assim um bocadinho e metia um bocadinho as cadeiras de contabilidade à parte para ir estudar as cadeiras de direitos. E pronto, como era online, eu não sentia aquela culpa de não estar a prestar 100% de atenção, porque muitas das vezes nós nem tínhamos a câmera ligada nem o microfone ligado. Portanto, éramos os fantasmas que estávamos só ali a ouvir a aula. Mas, obviamente, que no terceiro semestre já foi todo presencial e eu tive ali uma fase em cálculo financeiro que quem nos marca testes, exames, orais, é o nosso regente e diretor de curso. Portanto, ele organiza aquilo da forma que mais lhe agrada. Só que, lá está, há muitas cadeiras que estão muito próximas umas das outras e torna-se difícil de conseguir conciliar tudo e ter boa nota a tudo com elas assim tão próximas umas das outras. Então, muitas das vezes, lembro-me perfeitamente no terceiro semestre, que não fui a uma aula de cálculo precisamente porque estava cheia de dúvidas e aproveitei para ir para tirar dúvidas nessa cadeira de direito que eu estava mais aflita. Portanto, obviamente que isto não se deve fazer, porque estamos a perder aulas indo por cima e avaliação contínua. Agora, já é um bocadinho mais controlado porque, apesar de não termos folhas de rastreio, porque todas as aulas que eu ia, presencial, online, o que fosse, os professores anotavam o que é aqui às aulas. Agora, isso já não existe. Mas, eles passam a folha na mesma porque nós temos de ter 70% de presença nas aulas para fazer a avaliação contínua. Portanto, obviamente que agora também estar sempre a faltar isso não funciona e quem o faz, eu não quero fazer e quem o faz, acho que não faz muito sentido. Só se quiser fazer depois a cadeira em exame. Mas a avaliação contínua a faltar às aulas é um grande erro porque estamos a perder a explicação da matéria toda. Outro erro muito comum é não colocar dúvidas. É sim, não vou dar uma de hipócrita, obviamente, porque se fôssemos fazer assim um gráfico, eu não sou das pessoas que mais participam nas aulas. Eu sou muito mais de interiorizar, ficar a ver, ouvir, estar a escrever, fazer os meus apontamentos. Sou muito mais desse género. Mas, quando normalmente é aulas de casos práticos, quando nós resolvemos casos práticos, eu tenho sempre muito mais dúvidas e meto-as sempre que posso. Ficar com dúvidas não funciona comigo. Portanto, comecei a deitar as dúvidas que eu tinha, especialmente em presencial, no terceiro semestre, é a melhor forma porque em online eu não ia ali ao microfone, ligava o microfone e dizia que tinha dúvidas e depois dava... Já quase a terminar porque eu sei que ainda cometo alguns erros. Aqui são os mais básicos e aqueles que eu percebi realmente que eu não posso voltar a cometer estes erros. Mas, outro dos erros que eu cometia era não fazer apontamentos. E eu já experimentei vários métodos para fazer apontamentos. Já fiz a escrever, já fiz num caderno para passar depois em casa, já fiz no computador, já fiz apontamentos em quase tudo e até agora o que funcionou melhor foi no tablet. Porquê? Porque eu não tenho tempo na faculdade para fazer aquilo que fazia no secundário, que era fazer os apontamentos num caderno e depois passava tudo com muito mais calma para outro. Eu não tenho tempo para isso porque eu já demoro duas horas, uma para lá e outra para cá, para voltar a transportes e, quando eu chego a casa, é quase noite ou é praticamente de noite. Especialmente quando eu tenho coisas para fazer lá. Como foi o caso do dia de hoje, eu hoje ainda tive de ir ao Copy Center buscar livros. Portanto, eu cheguei a casa praticamente às nove da noite. Então, obviamente que eu agora não ia para a secretária para passar apontamentos a limpo. Quero estudar e fazer um estudo muito mais focado naquilo que eu preciso. Aquilo que funciona melhor é fazer os apontamentos ao computador ou no tablet. O computador é muito pesado, já tenho os códigos todos, os livros todos. Levar o computador é só burrice extrema, não vou estragar as minhas costas e estar carregada o dia todo. Mas não fazer apontamentos. Por outro lado, eu chego a casa e não tenho nada para rever porque já não me lembro. Tenho de ir ler o manual todo. Então, fazer apontamentos é, sim, necessário. Porque há sempre coisas que os professores dizem que não estão nos PowerPoints, que não estão nas recebentas, que não estão em lado nenhum. São coisas da doutrina que o professor defende. Isso também é muito importante. E, finalmente, outra coisa que a mim ainda hoje me dá pânico é os códigos mal organizados. Como é que eu consegui organizar o meu código? Eu consegui arranjar um color code para o código. Se não, aquilo é o desastre total. E pronto, pessoal. É basicamente isto. Obviamente que ainda deve haver erros que eu cometo e que não sei. Mas, se, entretanto, eu descobrir mais erros que eu tenho cometido, eu faço uma parte de dois. Por que não? Então, olhem. Espero que tenham gostado e que vos tenha ajudado. Se vocês vão ingressar agora na faculdade, muito boa sorte. Espero que todos os vossos exames escorram super bem. Se gostaram deste tipo de vídeos, deixem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sininho para não perderem mais nenhum vídeo meu. Pelo Instagram. Eu sou a Study with Daniela, do Dicas de Estudo, Organização, entre muitas outras coisas que eu tenho certeza que tu vais gostar. E é basicamente isto. Eu sou a Study with Daniela e vejo-te no próximo vídeo. Tchau!